Vamos todos morrer, com o Van Darding e Tiago Ribeiro. No arranque de mais uma semanuxa. No arranque de mais uma semanuxa. No arranque de mais uma semanuxa. 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 Isso. E arrancar, bora ir para um parque infantil, arrancar bonecas, a cabeça das bonecas das crianças e depois fugir. Ah, e ouvi-las ao longe a chorar. Que boa ideia. Desculpa a todos os pais. Sim, brilhante ideia. Vou fazer aqui uma pequena nota introdutória ao nosso episódio de hoje. Na quinta-feira passada, dia 10 de outubro, assinalámos, e falou-se tanto disso, claro, o Dia Mundial da Saúde Mental. Nós aqui não vamos todos morrer, como somos um pouco atrasados. No tempo, claro. No tempo. Assinalámos-lo hoje na pessoa do nosso morto. Por favor, dá-nos teres. Bora, bora, fiquei curiosíssimo agora. Ficaste? Muito. É mesmo uma figura muito incrível. Já o abordámos por alto. Com aquela frase, um dia tenho que trazer aqui. Sim, só que eu estava muito bêbado e dissemos, olha o que é que tu acha. E hoje não, hoje não vai lá para casa. E ele ia três, não gosto disso e lembras disso. Lembro perfeitamente, perfeitamente. Aquela discoteca em um avar. Sim. Discoteca. Neste dia estávamos em 1890 e morria em Arcozelo, na bela Praia da Granja. Ou seja, mesmo na praia, é belíssimo. Há vários Arcozelo. É Arcozelo de só, não é? Ah, ok, ok, ok. Há muito. Eu sei, Arcozelo das Meias. Ah, Arcozelo das Meias. Arcozelo das Meias. Muito giro. E morria ele lá na granja, em Arcozelo, aos 45 anos. Novo. Mas tanta coisa que fez. Tão novo. Falamos do alienista, já explicaríamos esta palavra, do alienista português, António Maria de Sena. António Maria nasceu em 1845 em Ceia. Grande Sena. Grande Sena. Fosga-se. 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 São os teus 80s a saírem. Todos os poros. Se calhar a Ceia é baril. No século XIX se calhar era baril. Era fixe. Já tinha queijo bom, de certeza. Isso tem. Isso tem mesmo. A coisa boa que tem é queijo. Mesmo, mesmo. São as pessoas. Sim. Não, são as pessoas que fazem o queijo. Claro. E o que é que interessa a dentição? Ceia é lindo. O que é que interessa a dentição das pessoas, Hugo? Também. Isso andam em duas padras, a Cereza. O que cares? Estou a brincar. Ele era filho de umas pessoas lá de Ceia. Ele ainda pensou em ser padre. E chegou a entrar num semanário. 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 Foi o diretor do Olá, que era a revista do Semanário, há bastante tempo. Mas depois ele nunca acertava com os nomes das pessoas. E aquilo acabaram para despedir. Seminário. Espírito Santo, nem a Dini Ribeiro da Cunha, que eram figuras lá daqui aos anos. Bom, ele vai desistir, é verdade. Por motivos que eu não sei, mas desconfio. Ui, rápido saia. Chega, eu tenho o doutor de Maria de Sena. O nosso doutor vai então estudar Medicina para a Universidade de Coimbra, onde ele foi, e isso tem registro, um dos maiores estroinas que alguma vez passou por... Também é mentira. Estavas a acreditar que estou a ser dito. Agora não, agora não. A partir de agora eu não brinco mais. É verdade. Não, eu não sei. Mas também não me encerrava nada. De vindo de ceia para Coimbra, ele disse assim, agora vou sacar a franga e mais uma penha. Foi a frase? Até cheira? A borracha queimada. Exatamente. O até o achado. Cunhada pelo próprio. Sim, essa frase. Vamos respeitar o senhor. Por favor. Por amor de Deus. Bem, seja como for, ele faz um curso, depois lá da cama das fitas, claro, lá vai dar aulas de fisiologia. O que é fisiologia? É um ramo da ciência que estuda o corpo humano. Por acaso é interessante. A anatomia estuda o quê? A forma do corpo. Ok. E a fisiologia estuda as funções. Percebemos isso tudo? Sim. Pronto. Isto é o fígado. O fígado tem estes metros quadrados. E depois a fisiologia... Por exemplo, a anatomia diz assim, já viste o fígado? Tem não sei quantas coisas, pega não sei quantos quilos, tem estes centímetros. E a fisiologia diz assim, e sabes para que é que isso serve? É para continuares a poder emborrachar todos os filhos de semana e ainda não estás morta. Exatamente. Diz a fisiologia. Muito bem. A anatomia. Bom, vocês já não saem daqui menos burros e nós também não. Ainda em Coimbra, ele vai apresentar a sua tese de doutoramento com o título Delírio nas Moléstias Agudas e vai depois estudar para a França. Quando volta, estamos em 1881, vai ser escolhido para abrir, para inaugurar o Hospital de Alienados, Conde Ferreira, no Porto, de que ele vai ser depois o seu primeiro diretor clínico. É um hospital, uma história muito curiosa. É um hospital que vai ser fundado por uma disposição testamentária. Portanto, deixou em testamento dinheiro o tal Conde, o Conde Ferreira. Joaquim Ferreira dos Santos. É um homem que começa a vida como tu gostas, Tiago. Pobre. Bem, talvez não miseravelmente pobre, mas pobre. De uma família de agricultores. Mas, portanto, não era gente rica de todo. Ele começa como caixeiro, portanto, trabalhando como vendedor numa loja. Vai emigrar para o Brasil no início do século XIX, onde vai criar um verdadeiro, quase um império comercial e que vai fazer de si um homem muito, muito rico. Dos homens mais ricos de Portugal. Os seus negócios não se limitavam ao Brasil. Também fez negócios com Angola, por exemplo, e outras zonas. Mas foi precisamente em Angola que ele vai encontrar a mercadoria mais rentável que ele conseguiu encontrar e a base da sua fortuna. No caso, pessoas escravizadas, é verdade, de lá saem os seus barcos rumo ao outro lado do oceano, onde depois eram vendidas estas pessoas aos fazendeiros brasileiros. Estima-se que o Conde Ferreira terá traficado cerca de 10 mil pessoas. Tudo isto são coisas que se começam a falar mais agora. Fazem-se levantamentos agora. É verdade, sim. Esses números, essa implementação. A história é isso, é adicionar dados às biografias das pessoas. A escravatura é abolida em 1830. Ele vai perder uma parte importante do seu negócio, não é? E o nome dele enche-se de lama. Claro, de repente, a escravatura é abolida. Muita gente já era contra ela e por isso é que ela foi abolida. E ele vai, de facto, o seu nome arrastado pela lama, fica com fama de negreiro, como se chamavam estas pessoas. E ele resolve voltar ao Porto, que era a sua cidade, não é? Bem, sim, vai para o Porto. Agora, fosse para limpar o seu nome, fosse até para limpar a sua consciência, resolve ser e foi o gigante. O primérito. Talvez dos maiores que a cidade do Porto alguma vez. Que volta, que volta. Sim, pensou. Bem, ou para limpar o seu nome. E, de facto, hoje o Conte Ferreira está mais associado ao seu enorme benemérito que foi, do que propriamente a essa base da sua fortuna. Riqueza, claro. Ou até para a sua própria consciência. Sim. A verdade é que ele fez muitas, muitas coisas em vida e depois de morto ele deixou uma fortuna colossal, totalmente doada, tudo, tudo o que ele tinha, a muitas obras de assistência. Aos pobres, às crianças, aos mais velhos, a muitos hospitais. Ainda existem, eu acho que se calhar todas, um pouco por todo o país, as mais de cento, mais não, são exatamente 120 escolas que mandou que fossem construídas, escolas primárias. Há muitas. Bem, estou apanhado. Eu não conheço nenhuma, mas outro dia vi, por coincidência, estava em Setúbal e lá vi uma delas, lá está, na Avenida Luísa Toddy, então está, escola normal, alguma coisa qualquer, do Conte Ferreira. Há 120 espalhadas pelo país. Apanhaste-nos bem agora, que volta que isto... É incrível, sim, é incrível. Agora, o legado com que faz com que o seu nome ainda hoje seja conhecido, claro, é o Hospital Conte Ferreira, que vai ser instalado numa enorme quinta, num edifício, que é inspirado ele próprio, num hospício muito moderno que tinha aberto no Rio de Janeiro. É o primeiro hospital em Portugal a ser construído de raiz para ser um hospital psiquiátrico. Não é o mais antigo do país, esse era o Hospital de Relhafolos, que já aqui falámos, depois vai mudar o seu nome em República para Hospital Miguel Bombarda, em homenagem ao seu diretor. Só que o Hospital Miguel Bombarda, ou o Relhafolos na altura, como se chamava, foi inaugurado mais ou menos 30 anos antes deste Conte Ferreira, só que estava instalado num antigo convento, portanto não foi construído para ser um hospital psiquiátrico. Este foi, e vai ser o nosso António Maria de Sena, o seu primeiro diretor clínico, que vai ser, como diretor, que vai trazer consigo muitas das teorias que tinha estudado, e também ele vai viajar por toda a Europa para ficar a par do mais moderno que se fazia. E até, claro, coisas inovadoras e revolucionárias, até mesmo na própria arquitetura. Já falámos aqui também dessa questão de construir um hospital que já espelhasse a nova maneira como começava a ser visto as doenças psiquiátricas. Sim, não como uma coisa dos loucos que são presos e escondidos da sociedade, mas como esta grande mudança que houve nesta altura, por causa de homens, como o António Maria de Sena, cá em Portugal e outros lá fora, em que isto é uma doença, e a partir do momento em que é uma doença estas pessoas são doentes, portanto têm que ser tratadas com essa dignidade, e outra coisa, podem ser tratadas, isto é olhar a mudança de paradigma em relação à doença mental, aos estúdios psiquiátricos. Bem, e ele traz, traz muitas coisas. O que é que ele vai fazer? Vai-se pôr uma tónica gigante, bem, nesta ideia disto, isto é uma coisa clínica, estas pessoas merecem ser tratadas, e depois com um humanismo gigantesco, a importância do bem-estar das pessoas que estavam internadas neste hospital psiquiátrico. E o hospital, Conde Ferreira, vai ser também um importantíssimo centro de investigação, tanto que é de lá que vão sair dois dos mais importantes discípulos deste nosso morto, o Magalhães Lemos e o Julio de Matos, eles próprios importantes psiquiátricos, e eles próprios também dão nomes a hospitais psiquiátricos. Mas fez mais, o nosso António Maria lutou pela aprovação de uma lei, é a primeira lei de todas, que organiza o sistema de apoio psiquiátrico, criando ou adaptando quatro hospitais psiquiátricos no país, como complemento do Conde Ferreira, em Lisboa, claro, em Coimbra, no Porto e em São Miguel. Ao mesmo tempo que ele se vai preocupando com este respeito pelos doentes, até mesmo pela visão de, isto são pessoas no seu estado mais vulnerável, se alguém tem de ser bem tratado e respeitado, são estas pessoas, claro. E vai-se dedicar também muito ao estudo da psiquiatria. Ele escreveu algumas das obras que são ainda de referência em Portugal até hoje, com destaque para Os Alienados em Portugal, a História e Estatística, publicada em 1884, que é o primeiro estudo estatístico sobre questões de saúde mental em Portugal. O nosso António Maria morreu muito novo, tinha 45 anos, mas repare que, como já vimos, foi tempo suficiente para deixar uma marca tão importante na psiquiatria, que mais do que respeitada, continua a ser uma referência no século XXI. Incrível, não é? Que volta. Agora, depois deste seu primeiro estudo estatístico, em 1884, eles não têm sido, continuamos a fazer estudos estatísticos sobre saúde mental. Os números estão aí. Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma qualquer perturbação psiquiátrica, que é uma das taxas mais elevadas da Europa. As perturbações mais comuns são as da ansiedade, claro, as perturbações do humor também. E agora já ouvimos falar também do burnout, da exaustão, se quisermos usar uma palavra portuguesa. E depois há outras perturbações causadas ou agravadas pela pandemia. Estes números juntam-se cerca de 15% dos adultos em Portugal que sofrem de perturbações mentais mais graves. Penso que é 4% graves e 11% com gravidade acentuada. Portanto, aqui fazendo uma separação entre a ansiedade ou o burnout e perturbações mentais mais graves. São números que mostram, como se não soubéssemos, que a saúde mental é uma questão que toca a toda a gente. A todos, claro. Quem passa ou quem vive com estas perturbações, mas também as suas famílias, os seus amigos, ou seja, a sociedade em geral. Como hoje nós estamos aqui a assinalar, já depois, dias depois, o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi na quinta-feira, queremos acabar com um tom otimista. Falando, claro, dos progressos que têm sido feitos e de tanta gente que hoje já não hesita em falar destes assuntos, bem como nós até estamos aqui a fazer neste momento. Em horário nobre na Rádio Pública. Claro, e tantas outras pessoas têm feito. E, sobretudo, aquelas pessoas que não têm já esse complexo e estigma de procurar ajuda e apoio quando ele é necessário. E deixamos também aqui uma vena especial a quem, como o nosso doutor, sai do seu caminho para fazer aquilo que devia ser uma ocupação de todos, que é cuidarmos, naturalmente, uns dos outros. O António Maria de Sena morreu faz hoje 134 anos. Música 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 Música